Música Minha máquina, a máquina atira a bolha e também laminadora Pintei ela agora, daí como está no projeto né Quem tiver interesse em comprar o projeto dela Eu vou estar postando o link abaixo desse vídeo na descrição Ela é laminadora e tira a bolha, tá ok? Então eu vou vender o projeto a R$50,00 só E você vai poder baixar o projeto em PDF E vai poder imprimir e levar no seu torneiro mecânico de confiança No projeto vem tudo detalhado, cada ferramenta Cada tipo de material que você vai usar Cada corte vem aí Então você pode estar fazendo a tua máquina aí Vai estar milimetricamente detalhado no projeto Vai com fotos, com link de vídeos, com tutorial de como usar Tá ok? Por apenas R$50,00 Então a sua laminadora, sua tira a bolha Que é a STCell Bubble Machine Vai estar aí disponível no site abaixo Vai ter o link aí, tá? Só pra vocês terem uma prévia Esta é a máquina já pintadinha Ok? Então é isso aí Valeu gente, um abraço Até o próximo vídeo É STCell na área, hein?